Olá! Completamos 5 anos de Programa Imagem e para comemorarmos essa data, separamos para você 5 documentários, 5 episódios daqueles chamados de clássicos. Primeiramente, percorremos de trem uma linha férrea responsável pelo desenvolvimento econômico do nosso país. Vamos conferir? Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Hoje, no Programa Imagem, mostraremos para você 3 grandes provas da importância que o café teve para o país. No primeiro estágio, estamos na Estação da Luz aqui em São Paulo. E eu, Dario Honório, convido vocês a embarcar nessa viagem histórica, através de um trem. Estação da Luz aqui em São Paulo. Esses carros vieram da Inglaterra para servirem à administração britânica, dos ingleses, naturalmente, que eram os administradores da São Paulo Rail Company. E esses carros nunca foram restaurados. Isso aqui é manutenção pura. Então, são carros de 1909, 1913 e 1922. E eles funcionam até hoje com manutenção feita pela Rede Ferroviária Federal. É uma viagem muito bonita. E todas as pessoas que têm um sangue de ferroviário nas veias, quando você trata de preservação, é uma coisa que emociona a todos nós. E a Vila de Paranapiacaba tem um significado especial para qualquer ferroviário, pela grandiosidade do projeto, de tudo que ela envolve. E o marco, que esse é um presente que a MRS quis dar no aniversário de 150 anos da ferrovia, é a reconstrução e preservação do relógio de Paranapiacaba, que é uma réplica do Big Bang de Londres. E a Vila de Paranapiacaba, você está falando desse momento, mostrando essa história e realmente fazendo com que os brasileiros entendam o que é importante para o nosso país. E que o produto cultural atinja exatamente todos os brasileiros para que eles possam ter cultura suficiente para defender o seu país. O fato de nós estarmos preservando o nosso patrimônio histórico específico do setor ferroviário é muito importante. É a cultura brasileira, a história brasileira, que tem, através da ferrovia, um canal de abertura de novos horizontes, como foi este exemplo que nós vamos vivenciar hoje aqui, na descida da Estação da Luz, a Santos, a Baixada. Um novo horizonte, novas perspectivas e boas ideias trazidas pelos imigrantes, principalmente. Preservar a cultura ferroviária, preservar esse chamado trem de turismo passageiro é muito importante e faz parte, inclusive, do plano de revitalização das ferrovias do governo federal e em consonância também com o novo objeto das concessionárias ferroviárias, que tem apenas sete anos. E nós estamos falando de uma história de 150 anos de ferrovia, da primeira ferrovia brasileira, realizada e idealizada pelo famoso Barão de Mauá. É importante esse processo, é o quarto ponto do projeto de revitalização das ferroviárias, que prevê um trecho no Brasil inteiro, passíveis e possíveis de um fluxo turístico, viabilizar esses trânsitos, inicialmente em finais de semana, e, posteriormente, se houver esse fluxo elevado, aumentar na cadência que for possível. Então, você está me encontrando na sua família inteira de ferroviários, né? São quatro gerações de ferroviários, nessa estrada de ferro. Começou o que com o seu avô? Começou com o meu avô, ele migrou de Minas Gerais, atraído pela ferrovia, se estabelece em Paraná-Tiacaba, a partir daí ele traz a família, as filhas casam-se com ferroviários e toda a família hoje vive e viveu em função do setor ferroviário. O movimento é a primeira vez, e a travessia São Paulo-Santos, para mim, é a primeira vez também de treino. Então, a emoção é maior, né? A gente está trabalhando e está vendo um percurso que eu nunca tinha visto. Tenho... o tempo todo eu nunca tinha feito esse percurso. O café fica mais gostoso? Com certeza, fica bem mais gostoso. Nós estamos servindo os convidados, né? Alguns canapés, bebidas, café... E vocês já tinham trabalhado assim num trem? Eu não. Mas o pessoal do buffet já. E como é que é trabalhando assim num trem em movimento? Interessante. E você tem que acompanhar, né? É diferente o serviço. Nós temos a estação Luz, nós temos a estação Brás, Moca, Ipiranga, Itamão do Atei, São Caetano, Utinga, Prefeito Saladino, Santo André, Capuava, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Campo Grande e Paranapiacaba, Alto da Serra. E o programa Imagem agora segue nessa viagem histórica de trem. Nós passamos agora pela estação ferroviária de Santo André e estamos rumo, então, a Paranapiacaba. Nós temos um livro que registra as personalidades que passaram por aqui. E foram várias as personalidades, presidente da república, nós temos reis, príncipes de outros países, né? E várias autoridades e agora esse evento também tinha que ser registrado. Nós acabamos de passar pelo município de Ribeirão Pires. Estamos nos aproximando da estação de Rio Grande da Serra, próximo à estação Campo Grande e chegaremos em Paranapiacaba. Esta região é uma região que está inserida na área de proteção aos mananciais. Aqui nós temos as nascentes que formam a represa do Rio Grande e a represa Bínex. Em Paranapiacaba nós estaríamos a 796 metros acima do nível do mar. Partindo de Paranapiacaba, nós vamos descer 8 quilômetros de serra com uma rampa de 10% através do sistema de cremalheira aderência. Chegaremos na raiz da serra, onde faremos uma troca de máquinas e a partir daí iremos homo ao Porto de Santos, à estação do Valão Gondidão. Chegaremos na raiz da serra, onde faremos uma troca de máquinas É, programa em margem. Estamos chegando em Paranapiacaba. Vamos lá, vamos lá. Basicamente, eu não vou dizer por onde tudo começou, porque na verdade a ferrovia começou no Rio de Janeiro. Mas eu diria que em termos de desenvolvimento econômico do país, tudo começou por aqui. E esse trecho de ferrovia, que apesar de ser um trecho bastante curto, ele implementou e colocou o agronegócio brasileiro desde os primórdios no cenário mundial. Então, a importância é vital e total para todos nós. Atenção do Valão Gondidão Atenção do Valão Gondidão Segunda parada, Paranapiacaba. Essa vila foi formada junto com a instalação dessa malha ferroviária. E o símbolo de tudo isso aqui é a réplica do relógio Big Bang, que acabou de ser reinaugurado. E o símbolo de tudo isso aqui é a réplica do relógio Big Bang, que acabou de ser reinaugurado. O primeiro sistema, os serrabreques, eles saíam aqui de baixo na raiz da serra, eles eram puxados por um cabo de aço único até chegar lá em Paranapiacaba. Esse começou em 1867. Já o novo sistema funicular, que são os novos planos inclinados, foi inaugurado em 1901. A partir desse sistema, eles trabalhavam com locobreques, locomotivas com freios de emergência, presas em um cabo de aço circular. Quer dizer, o trem que descia fazia uma força no cabo e jogava o trem para cima, o trem que subia. E essa força toda, ela era, vamos dizer assim, alinhada através de uma máquina fixa que ficava subterrânea, por baixo dos trilhos. Então, existiam cinco máquinas fixas ou cinco patamares em todo o trecho de subida da serra. Obrigado. Obrigado.